E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A22. A dica é sobre como você tirar print da tela com a lateral da mão. Você consegue deslizar a mão aí na tela e assim capturar um print. Basta que você verifique primeiro se esse recurso está aí ativado no seu celular. Para isso você pode fazer assim, clica aqui para cima e vai procurar agora dentre as opções a opção de configurações. Então posso vir aqui, procurar por config, está aqui no cantinho config configurações. Posso vir e clicar uma vez em cima. Beleza? Ele vai chegar aqui nessa próxima tela. Nessa tela você tem que procurar aqui, deslizando, até recursos avançados. Então você pode procurar recursos avançados. Está aqui já. Vou clicar em recursos avançados. Depois você vai procurar por movimentos e gestos. Está aqui no cantinho. Então eu clico em movimentos e gestos. Aqui você tem várias opções aqui que são gestos rápidos no celular. O que você vai fazer agora é procurar por esse aqui. Deslizar a lateral da mão para capturar. Deslize a lateral da mão na tela para capturar uma tela. Se você clicar em cima, aqui ele desativa e clica uma vez ele ativa. Então deixa ativado. Posso sair dessa tela aqui. Vou agora escolher onde eu quero tirar o print da tela. No meu caso eu vou clicar para cima. Vou procurar aqui o Google Chrome. Posso clicar em cima. Já estou aqui no nosso site. No site edersonwilliam.com.br. Beleza? Quando ele chega no local que você quer, você vai deslizar aqui assim. Pode pegar e deslizar a mão sobre a tela. Quando você deslizar, ele vai fazer aqui um print. Deixei ele aqui e vou deslizar a mão assim. Deslizou a mão na tela, ele vai piscar e já capturou um print. Mostrou ali o print que ele está capturando. Vamos fazer aqui de novo. Escolher uma outra parte da tela e vou deslizar a mão. Deslizei, ele pisca e captura um print ali. O print que é capturado, ele fica armazenado aqui na galeria do celular. Então se eu sair daqui, vou clicar para cima. Vou agora procurar aqui a opção da galeria. Então é só você vir aqui em galeria e você vai notar que tem aqui. Hoje e esses aqui foram os dois prints que foram feitos com a lateral da mão. Esse primeiro e esse segundo. Eles estão aqui dentro de álbuns, dentro de captura de tela. E está aqui os dois prints que foram feitos dessa forma simples e rápida. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com os seus amigos e até a próxima.